Veja nesta edição, micro e pequenas empresas aumentam geração de postos de trabalho. Pará divulga decreto de controle e redução de gastos dos órgãos públicos. Trabalhadores da construção civil estão em greve por tempo indeterminado. Eleitores ainda têm dúvidas da importância do voto. Alunos cegos apresentam em feira produtos culturais. Seminário tem como tema teologia do corpo. Comunidades indígenas fazem manifestação em Rondônia. E Belém celebra o Dia da Amazônia. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 5 de setembro, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre emprego. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 77,3% do saldo líquido de postos de trabalho gerados no Brasil. E no Pará, a regularização de empreendedores também aumentou. Os números são de um levantamento realizado a partir da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as microempresas, as que mais contrataram foram aquelas com até 4 funcionários. Muitos empreendedores que antes estavam na informalidade, no mercado informal, hoje eles buscam a formalização, a legalização desses pequenos negócios. E no momento que ele formaliza esses pequenos negócios, nós temos como buscar estatisticamente quantos postos de trabalho são criados a partir de cada empresa formal hoje no mercado. Segundo o Ministério do Trabalho, em julho deste ano, foram gerados 142.496 empregos com carteira assinada no Brasil. No Pará, o número de empreendedores também foi satisfatório. Hoje nós temos algo em torno de 80 mil novos negócios, empreendedores individuais formalizados em todo o estado do Pará. Quando se fala em micro e pequena empresa, algo em torno de 10 mil negócios são criados todos os anos, formalizados anualmente. As microempresas, que reúnem entre 5 trabalhadores, registraram saldos positivos em praticamente todos os setores. As vantagens são inúmeras. Primeiro que você sai da informalidade, você sai do mercado informal, onde você está de uma certa forma à margem do que a lei prevê para os empreendimentos. E tem vantagens mercadológicas fantásticas. Você pode participar de concorrências públicas, você tem acesso às instituições financeiras com maior segurança para essas instituições. No momento em que você tem o seu CNPJ, tem a sua natureza jurídica constituída. Já as pequenas empresas, que empregam entre 20 e 99 pessoas, também ofereceram vagas na maioria dos setores de serviços. Em primeiro lugar, no ranking, mais uma vez, o setor de serviços com 0,7% do total. A cesta básica volta a subir em Belém. E de acordo com o Diese Pará, de janeiro a agosto deste ano, a alimentação básica aumentou mais de 8%. Esse número equivale a mais do que o dobro da inflação. O item que mais subiu de preço durante esse período foi o feijão, com alta de mar de 61%. Em seguida, vem o tomate, a manteiga e o óleo de cozinha. Alguns produtos tiveram queda nos preços, como a carne bovina e o açúcar. A pesquisa do Diese indica que, para comprar os 12 itens básicos da alimentação, em agosto, o Pará se comprometeu 46% do salário mínimo. O decreto que estabelece normas e procedimentos para o controle e redução de gastos nos órgãos da administração direta e indireta do Estado do Pará, foi divulgado no Diário Oficial da União. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, o decreto determina, entre outras providências, que o titular do órgão administre as ações de contenção de despesas. Ficam responsáveis pelo controle de gastos às secretarias de Estado de Administração, de Planejamento, de Orçamento e Finanças e da Fazenda. Os contratos licitatórios, que ultrapassem o valor de R$ 80 mil, devem ser submetidos à avaliação de secretários especiais e também do secretário de Segurança Pública e da Defesa Social. O decreto pede ainda que os órgãos públicos diminuam os gastos, principalmente com energia elétrica, com material de expediente e também com combustível. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de greve. Trabalhadores da Construção Civil de Belém, Ananindeu, Amaritube e Barca Arena continuam em greve. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os trabalhadores da Construção Civil estão em greve e a greve é por tempo indeterminado. E quem vai falar sobre as reivindicações da categoria é o senhor Atená, agora as lápis, que é diretor sindical. Diretor, o que é que a categoria está reivindicando? A categoria está reivindicando o mínimo de dignidade e de salário. Os empresários da Construção Civil tiveram a arrogância de nos oferecer R$ 7,00 de aumento na participação de lucro a cada seis meses. Em cada esquina dessa cidade um prédio luxuoso está sendo erguido e apartamentos vendidos por até R$ 1,00 milhão. Se negam a nos dar um reajuste digno, nos oferecem apenas 7,5% de reajuste, não aceitam a nossa pauta para promover e qualificar as mulheres e ainda querem impedir o acesso do sindicato na obra. Por isso a greve segue por tempo indeterminado para que a gente consiga o mínimo de dignidade para uma categoria que só esse ano já perdeu 12 trabalhadores nos canteiros de obra de Belém. Agora, diretor, a greve começou ontem. De que maneira que as reivindicações estão sendo solicitadas? De que maneira que a greve está acontecendo? Os canteiros de obra paralisam, a gente concentra na porta do sindicato. No dia de ontem nós fomos até o sindicato patronal insistir em resolver o problema da negociação. Infelizmente os empresários apenas afirmaram que a pauta deles não muda, demonstrando a sua ganância e a sua intransigência. Com base nisso a categoria votou manter a greve por tempo indeterminado. Então está parado Belém, está parado Marituba, está parado Ananindeua e está parado também a Constituição Civil de Barca Arena. Diretor, muito obrigada por suas informações. Marcos, é com você. Novas manifestações estão programadas nos quatro municípios e as categorias de Santa Isabel do Pará, Paragominas e Salinópolis também devem aderir ao movimento grevista. Há 32 dias para as eleições municipais, muitos eleitores ainda não sabem da importância do voto na urna. A matéria é do repórter Ivaldo Souza e Alexandre Lobato. Nas ruas de Belém, boa parte dos eleitores paraenses demonstra dúvidas quando a pergunta é você sabe o papel do eleitor? Às vezes sim, às vezes não, né? Para outro que vier, pode deixar a nossa cidade boa, né? Mostrar os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes fazem parte do papel do vereador. Enquanto cuidar da cidade, garantir ambientes saudáveis para a vida coletiva são funções de quem ocupa a cadeira de prefeito. Mas essas não são as únicas responsabilidades de quem se candidata ao cargo público. Para quem estudou ciência política, sabe definir muito bem o que é o voto consciente. O voto consciente é aquele em que o eleitor sabe o mais próximo possível da exatidão, da folha de trabalho do seu candidato, do passado, do que ele tem feito, da sua vinculação de pensamento político, vinculação ideológica, se ele é de direita, de centro ou de esquerda e, em qualquer das situações, como ele se comporta diante das questões que interessam à sociedade. E o que ele pode fazer em benefício dessa população. Para que um prefeito ou vereador faça um bom trabalho em sua gestão, a mobilização da sociedade é imprescindível, principalmente quando vem das comunidades mais carentes. Ora, para nada, alguma coisa como o dinheiro que aparece no momento da compra do voto, ou uma cesta básica, ou seja lá que presente for, é muito significativa, sobretudo para a população mais carente, mais sofrida, mais necessitada. E aí a compra de voto se torna muito difícil de evitar. O voto de cada cidadão brasileiro pode ser um instrumento de transformação, por isso, o cuidado de saber escolher corretamente o candidato. Hoje, por exemplo, a gente tem que ver o passado desse candidato, saber o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. A corrupção eleitoral pode atingir o bem coletivo. A corrupção começa justamente nesse momento em que o eleitor é subordado para dar o seu acordo a um político que não se envergonha de oferecer dinheiro a uma pessoa que eventualmente está em dificuldades financeiras e, portanto, tem uma certa propensão a dar a sua aquiescência. E para quem não sabe, o eleitor possui deveres antes e depois das eleições. Eu vejo que existe um papel muito importante que deve ser desempenhado pelas organizações da sociedade civil, como os arquitetos, como os engenheiros, como os administradores, os médicos, sobretudo os médicos, naquilo que concerne a saúde pública, os pedagogos, naquilo que concerne a educação, enfim, todas as categorias socioprofissionais que têm a possibilidade de reunir, têm o dever, nesse momento, de cidadania aumentado para dar conta dessa insuficiência política da população. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, garantiu que o STF julgará todos os processos de impugnação de candidaturas fichas sujas até as eleições municipais no dia 7 de outubro. A ministra afirmou que o risco de alguma ação ficar sem decisão até as eleições é mínimo. Carmen Lúcia também informou que para assegurar a prestação de serviço em tempo hábil, o STF trabalhará em regime de plantão. Segundo a ministra, os TREs estão adiantados com julgamentos e em tempo hábil enviarão todos os casos para o TSE. Até agora, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 1.318 recursos referentes a registros de candidaturas. O número de candidaturas que sofreram algum tipo de contestação na Justiça Eleitoral de todo o país é de cerca de 14 mil. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária Copom reduziu mais uma vez a taxa Selic. Desta vez, ela caiu de 8% para 7,5% ao ano. Isto é muito bom, mas nem tudo é maravilhoso, já que esta queda favorece quem compra financiado, mas também afeta os rendimentos dos investidores. Ou seja, se ganhamos de um lado, perdemos de outro. Contudo, o saldo é mais que positivo. Porém, quem está pensando em financiar um bem não pode se empolgar e sair gastando, pois as taxas de juros brasileiras, mesmo com as constantes reduções da Selic, ainda são estratosféricas. Por isso, guardar dinheiro e pagar à vista continua sendo a melhor opção. Quanto aos poupadores, minha dica é não desanimar. Eu sei que antigamente, aparentemente, era uma maravilha fazer investimentos financeiros, pois um dinheirinho virava um dinheirão em pouco tempo. Mas isso só ocorria às custas de muito sacrifício econômico para o país, além de que o nosso sistema financeiro não era lá dos mais confiáveis. Para ter investimentos um pouco mais rentáveis, o conhecimento será a peça-chave para que o poupador possa avaliar riscos e possibilidades de ganhos em investimentos um pouco mais ousados. Até a semana que vem. O governo brasileiro lançou uma nova medida para ajudar o setor industrial a enfrentar a crise internacional e a concorrência dos produtos estrangeiros. Nesta terça-feira, foi decidida a elevação da alíquota do imposto de importação de 100 produtos, incluindo siderúrgicos e petroquímicos. As alíquotas foram elevadas para, em média, 25%, atendendo a decisão interministerial tomada pela Câmara de Comércio Exterior. Ela fica abaixo do teto de 35%, estabelecido pela Organização Mundial do Comércio. Uma segunda lista contendo mais de 100 produtos que também terão imposto de importação elevado será anunciada em outubro. Se você acompanha ainda nesta edição, alunos cegos apresentam em feira produtos culturais. Seminário tem como tema teologia do corpo. Comunidades indígenas fazem manifestação em Rondônia. Belém celebra o Dia da Amazônia. Nesta terça-feira aconteceu a primeira feira cultural da Escola José Álvares de Azevedo em Belém. A instituição trabalha com deficientes visuais. Pela primeira vez a Escola José Álvares de Azevedo, instituição que trabalha com deficientes visuais, promove a feira cultural. O trabalho que o Álvares de Azevedo desenvolve é fazer o assessoramento pedagógico para os alunos e para... A gente trabalha desde a estimulação precoce até a melhoridade. A gente trabalha o apoio pedagógico conforme a lei propõe. A gente não tem a obrigatoriedade com o currículo porque a gente não tem autorização para oferecer o certificado, mas a gente tem o compromisso, o dever e a responsabilidade de trabalhar o currículo alternativo, que é o que dá base para o aluno com deficiência visual ingressar na escola regular de ensino e desenvolver todo o seu processo de ensino-aprendizagem. A escola, na verdade, é uma base para que os alunos desenvolvam habilidades que auxiliem na deficiência visual. E por aqui, a nossa equipe já ouviu bonitos depoimentos e encontrou grandes talentos. Marcelino e Isaías participam de um grupo cultural que dança ao boi e foi através da arte que eles mostraram que não há deficiência que apague talento. Desenvolver um trabalho assim que a gente até pensava que a pessoa deficiente, portador, não fazia. Por a gente achar que era muito desperdício e mesmo atrapalhava, a gente não ia dar conta do recado, né? Mas nós temos um recurso natural, nosso próprio, que de qualquer maneira ajuda muito se a gente tiver aquele... o querer. Pessoas talentosas que descobriram na música uma maneira de superar as dificuldades. 10 anos quando eu perdi minha vida eu pensava que o mundo acabou de desabotar a minha cabeça mas depois de um ano eu conheci o colégio Zé Luiz Edredo onde eu comecei a trabalhar em todos os sentidos. Música, atividade agradável aos ouvidos e mais que isso, sinônimo de paz e esperança. Eu, hoje em dia, eu não uso nada visual, né? é só auditivo na audição. Então, pra mim, tudo em casa é música. Música, né? Tudo. O padre falou que quem canta ora ou reza duas vezes, isso aí isso pra gente também é uma forma de terapia, assim, que a gente se... Música, o centro de cultura e formação cristã promoveu neste final de semana um seminário sobre a teologia do corpo. O curso era voltado para todas as pessoas interessadas em entender os planos de Deus para o amor humano e o matrimônio. O objetivo do encontro é divulgar a teologia do corpo. A teologia do corpo que é um conjunto de catequese do Papa João Paulo II sobre o amor do homem, o plano de Deus para o amor humano e sobre a sacramentalidade do matrimônio para que mais e mais pessoas possam conhecer essa doutrina da igreja. O entendimento do amor humano é importante para que o cristão se mantenha em sintonia com os planos de Deus. A importância é que nós estamos num mundo que cada vez mais lança desafios sobre essa questão do amor humano, sobre a questão do homem, da mulher, do matrimônio e é necessário cada vez mais compreender melhor qual o projeto de Deus que a igreja na sua sabedoria nos transmite. É muito importante enquanto vida de cristão a teologia do corpo vem nos ressaltar justamente essa importância de você olhar também para si como este corpo como um resultado daquilo também que Deus espera de cada um de nós. O corpo é também a colocação da presença de Deus aqui no mundo. entender o corpo como morada do Espírito Santo e a procriação proveniente da relação homem-mulher não apenas como uma questão biológica mas algo que gira em torno da espiritualidade é manter um casamento com Deus. Estou abordando temas sobre a sacramentalidade do matrimônio qual o plano de Deus qual é a verdadeira vocação dos esposos João Paulo II fala também sobre o celibato sobre a vocação celibatária ele explica qual é o projeto de Deus realmente para cada um de nós desde o princípio desde Adão e Eva até a ressurreição final que é o momento que nós vamos estar vamos dizer assim numa comunhão com Deus dessa maneira vamos estar também de certa maneira entre aspas casados também faz parte de uma relação de amor porque estaremos unidos com Deus também de um certo modo. Povos indígenas se reúnem e cobram da FUNAI para que sejam revogadas a proposta de emenda constitucional 215 e a portaria 303 segundo os indígenas caso elas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional haverá novas manifestações a reportagem é da equipe da TV Nazaré em Giparaná a reunião do comitê da FUNAI realizada ontem pela manhã na sede do Sindicef Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia causou uma grande manifestação da etnia Zoró e demais povos indígenas que aproveitaram o momento para cobrar ações da Fundação Nacional do Índio órgão responsável por suas políticas mas que ultimamente não tem trabalhado em conjunto com os povos era para vocês estar do lado dos índios direto Vicente tem muito tempo que a gente está vendo não está vendo apoio da FUNAI para os índios rapaz porque até agora a FUNAI não deu a posição dele contra as leis que estão sendo implantadas pelos deputados e a gente está aqui reivindicando a posição dela também reivindicando as nossas fiscalizações que estão paradas dentro das nossas terras e a FUNAI que é a execultura desse projeto nosso e até agora a nossa fiscalização está parada com arcos e flechas o movimento indigenista mostra a revolta com a ação dos deputados e senadores na aprovação das leis federais que aflige os direitos indígenas eles querem derrubar a portaria 303 para eles a portaria decreta a morte para os povos indígenas pois os efeitos são negativos estendendo a todos os processos demarcatórios de terras indígenas as 19 condicionantes que vedam expressamente a ampliação de áreas já demarcadas entre outras medidas além disso tem também a PEC 215 proposta de emenda à constituição criada em 2000 que acaba com as unidades de conservação e demarcação de terras indígenas e quilombolas inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se aprovado o governo teria total acesso a essas unidades podendo estender as frentes de desenvolvimento e acabando com a cultura desses povos essas leis reem os nossos direitos abriam as portas das terras indígenas sem consulta aos povos indígenas isso facilita a entrada de estrangeiros dentro das terras indígenas como garimpeiros madeireiros desde o final do ano passado que os povos indígenas estão realizando manifestações em toda a cidade contra as portarias que prejudicam os seus direitos lá fora os índios ocuparam toda a parte da rua impedindo que houvesse qualquer tipo de movimento as pessoas eram obrigadas a dar a volta e subir pela avenida Brasil e hoje é o dia da Amazônia a data foi instituída para lembrar a importância de um dos patrimônios naturais mais valiosos do planeta aqui em Belém a data está sendo comemorada a repórter Carolina Guimarães tem mais informações é isso mesmo Marcos e hoje no dia da Amazônia a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves realiza uma programação especial que vai nos falar sobre essa programação é a Lucinha Bastos que é diretora de Interação Cultural Lucinha qual a programação do Centur para o dia de hoje? Olha a partir das 14 horas até as 22h30 tem muita coisa acontecendo lá no térreo do Centur aqui no térreo do Centur tem os palhaços travadores teatro de bonecos em bucho tem o balé folclórico da Amazônia tem a troca de palavras que é um encontro dos escritores paraenses com o público tem a doação de 600 livros para o público que interagir tem pinduca tem muita coisa aqui na programação tem a mostra de audiovisuais e tem também uma exposição de fotografia tem muita coisa agora qual o objetivo de promover esse evento? todo dia é dia a gente tem que comemorar e festejar todo dia mas hoje como o dia da Amazônia a gente propõe e sugere uma reflexão maior dos nossos problemas das nossas preocupações é o nosso presente é o nosso futuro se Deus quiser a gente acredita que tem um futuro Amazônia um futuro positivo mas a gente tem que refletir e ver de que maneira cada um de nós pode ajudar a melhorar cada vez mais então eu acho que é um convite de reflexão maior responsabilidade de todos de todos com certeza poder público sociedade juntos a gente chega lá vamos convidar as pessoas para participarem vamos lá pinduca também hoje aqui a partir das 14h até as 22h30 muitas atrações esperamos vocês Cecília muito obrigada por suas informações e você acompanha agora uma reportagem especial que a TV Nazaré preparou sobre esse dia 5 de setembro dia da Amazônia São 7 milhões de quilômetros quadrados uma extensão que ocupa 60% do território brasileiro e mais 8 países e um território da América do Sul aqui está um quinto das águas doces do mundo é a maior bacia hidrográfica do planeta estima-se que somente no Brasil 30 milhões de pessoas vivem na Amazônia o antropólogo Heraldo Maués realiza pesquisas acerca da conjuntura social amazônida ele explica que vários povos deram origem a população de hoje nós temos uma quantidade muito grande realmente de populações de povos de nações que contribuíram para a população amazônica começando pelas populações nativas populações indígenas havia uma quantidade muito grande de povos na Amazônia quando os primeiros colonizadores chegaram aqui esses primeiros colonizadores além da passagem de espanhóis por aqui foram os portugueses que na verdade conquistaram a Amazônia foram muito além do tratado de Tordesilhas e ocuparam essa imensa região mas depois dos portugueses que se estabeleceram aqui vieram vários outros sobretudo a partir da independência do Brasil mais de 12% da população brasileira habita a Amazônia entre mil comunidades quilombolas cerca de 460 mil indígenas de 225 povos diferentes ribeirinhos garimpeiros grileiros poceiros mineradores pecuaristas e madeireiros mas temos também uma influência bem mais recente de migrantes que vieram de vários lugares atraídos por exemplo pelos grandes projetos que se implantaram na Amazônia a criação da transamazônica etc pessoas que vieram do sul que trouxeram também suas contribuições pessoas que como a gente sabe já também resultavam de uma migração europeia muitos de origem alemã muitos de origem italiana muitos de origem polonesa dia 5 de setembro de 1850 Dom Pedro I criou a província do Amazonas a data foi escolhida para homenagear a região um momento voltado para a conscientização da população sobre a importância da floresta amazônica para o meio ambiente você pode assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá